Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Um pouco sobre a noção que o Ayurveda tem em termos do resultado do processo digestivo. A gente precisa entender que nem sempre você comer direito, com acne certinho e tal, vai gerar um sistema saudável. A boa digestão é um atributo importante, mas você precisa ter um bom aspecto de excreção também, certo? Então, quando a gente fala dessa parte dos malás, o mais importante é você entender que não basta você ter uma boa digestão, você precisa ter um bom processo de excreção para ter uma saúde básica em dia. Porque o que acontece quando você não excreta as excretas? Aparece o grande vilão do Ayurveda, que já tem lá na primeira série que eu botei, que é o Ayurveda para todos. O Ama, eu acho que é o segundo vídeo de Carrasco a Língua, o maior famoso esse vídeo. Então, Ama é aquilo que é mal cozinhado, aquilo que é mal processado, mal cozinhado. Então, tudo que você ingere, que não é metabolizado de uma forma que você consegue assimilar, é Ama. E na linguagem mais contemporânea, quando você faz um bom processo de digestão, aparece um negócio no final que a gente chama N de Quimo. Que ele está lá no teu intestino, no final do teu intestino delgado, e ele se transforma em uma coisa que a gente chama de Quilo, Kyle em inglês. E você começa a absorver isso. Isso no Ayurveda a gente chama de Ahararasa, que é o seu princípio do tecido plasmático, que é o que vai inundar todos os tecidos. Então, basicamente, a ideia do Ayurveda é assim, depois que você fez o processo de macrodigestão, e depois que você fez o teu processo de digestão intermediária, o teu corpo fica próprio a começar a puxar isso para um nível mais celular, onde ele vai passar por uns processos de transformação, de transformar uma coisa que, a princípio, é uma pasta homogênea, e, digamos assim, fundamental em tecido plasmático, aí depois tecido sanguíneo, tecido muscular, adiposo, ósseo, medular e reprodutivo. Isso está explicado lá no Ayurveda, no Ayurveda, 40 dias. Ok? Como uma regra. Certo? Mas o que é fundamental é o seguinte, quando a gente tem ama nessa história, esse processo de nutrição não funciona. A gente vai entender agora ama de uma forma mais coerente com o que a gente explicou aqui, nesse quadro daqui. Certo? Quando a gente tem o acúmulo e o agravamento, e esse agravamento de alguma forma desemboca em manda agni, ticchan agni, vixama agni, a gente tem um processo de formação de âmbito. Tá? Então, o que acontece na perspectiva do Ayurveda? Quando o violoncelista capa, quando o guitarrista pita, que quando o flautista vata, roubam a batuta do maestro, eles começam a pegar as coisas que eram para funcionar de um jeito e funcionar de um outro jeito. Tá? Porque lembra que a gente sempre usou aquela palavra de intoxicação. O cafa intoxica pelo atributo de pesado, o pita pelo líquido, né? Ele fica com aquele ácido, que o ambiente começa a ficar mais ácido. A queimação é no segundo nível. E o vata fica mais frio. Ok? E aí, como figura de linguagem, eu usei que o cafa dá um chocolate com licor ali, o pita dá, de alguma forma, um LSD, e o vata dá um pó. Ok? Ele intoxica o agne de uma maneira onde ele começa a ser regido pelo vata, pita e cafa. Então, em vez do maestro tocar uma música onde o cafa está fazendo o que ele devia fazer, ele fica mais lento. Em vez de fazer o que o pita devia fazer, ele fica mais agitado, mais assim, exacerbado. Fica com aquelas vermelhas aqui. E o vata, ele fica, assim, muito sutil demais, muito ene demais, viajandão. Fica com aquelas faltas com uma nota a cada três minutos. E está achando que aquilo ali é música. Ok? Então, a ideia é que a gente, de alguma maneira, perdeu o ritmo da digestão. Certo? E aí, o que é fundamental nessa hora? Nessa hora, acontece um... que eu chamo o momento dos graminins. Todo mundo lembra aqui do graminin da sessão da tarde? O graminin, quando... Sabe o que é o graminin? Aquele bichinho que quando pega, leva água, ele não fica todo malvado e bagunceiro e sacaneando todo mundo e tal. Mas, ele não fica mal, não fica? O graminin, sem pegar água, ele é todo fofinho, todo bonitinho. Certo? Isso. Então, o vata, pita e cafa, quando estão sem ama, são graminins secos. Vata, pita e cafa, quando estão com ama, são graminins molhados. O que isso significa? Vata, pita e cafa, em termos de datos, quando eles estão funcionando sobre a batuta do Agni, eles estão fazendo com que a sua saúde melhore. Vata, pita e cafa, quando eles estão associados à ama, eles estão, de alguma maneira, atuando com todos os sentidos destrutivos que eles podem atuar no seu sistema. Então, por exemplo, quando você está com o teu primeiro estado de agravamento dos doshas, a gente chama isso de Sanchaya, ou Chaya, dependendo do autor. Isso significa, normalmente, na tradução mais comum, acúmulo. Eu vou traduzir ele aqui como aquecimento. Aquecimento no sentido, assim, de se está preparando para fazer o que tem que fazer. Aquecimento. O segundo, a segunda etapa, é para a copa. Para a copa, normalmente, é traduzido como agravamento, mas a gente vai traduzir ele aqui como excitação. O terceiro estado, que aí, agora, diferencia do processo de digestão normal, que era para ser para a chama, que era o alívio, ou, de alguma forma, se desestressar, o terceiro estado vai ser para a Sara. Para a Sara, a gente vai entender ele como escapamento. Nesse estado aqui, antes, os detentos estavam começando a ficar insatisfeitos. Aqui, eles começaram a se rebelar. Aqui, eles abriram a porta e estão começando a sair da cadeia. Então, para a Sara, eu vou traduzir como fuga. E nessa hora daqui, ele vai passar pela pele. Que é mais ou menos até onde a gente vai estudar de uma maneira mais detalhada nesse curso. O quarto estado é Estana Samusvaya. Esse daí eu nem lembro. Que é quando eles começam a rodar pela cidade e assaltar os bancos. Eu não lembro como é que é o nome. Esse nome é o quarto estágio e o quinto estágio e o sexto. Eu não lembro de cabeça. Um é Beda, o outro é Viate. Não importa. A gente tem mais dois estágios. O quinto estágio e o quinto estágio. O N e E. O N e E é muito difícil de escrever esse daí, mas basicamente ele é assalto. Mas esses a gente só consegue perceber no 3, né? A gente vai ter os sinais de identificação agora em cada um deles. O quinto e o sexto, o assalto, ele daqui já está fazendo rebelião. O N já, de alguma forma, já entrou nos quartéis e tal. O negócio aqui já está tenso. E o sexto, ele já fez uma revolução. O estado já está, assim, crítico. Você já está com... Aqui é o que a gente chama de doença. Tá? Quando a gente fala assim, ah, fulano está doente com isso e com aquilo, com uma patologia tal e isso, aquilo, está com a hepatite, não sei o que e tal, é esse estado daqui. E o sexto é a revolução. Que aí você fala, ah, essa pessoa já não está mais só com diabetes, está com não sei o que, ou está com a microcirculação ferrada. Então, 5 ou a doença? O 6 é a doença? É as complicações. Complicações da doença... 5 ou o câncer, 6 e a hepatite. De alguma forma é isso. Que a nossa medicina está acostumada a olhar principalmente para o quinto e para o sexto, mas ela também olha um pouco para o quarto. Quando você fala, vai no médico e ele fala, olha, o seu nível de não sei o que está acima do não sei o que lá. A gente está falando o seguinte, olha, você não está doente agora, mas você vai ficar doente daqui a pouco. A gente já tem aqui os indicativos clínicos, ah, mas não sei o que, então vai lá, vê se você não vai ficar doente daqui a pouco. Então, a nossa medicina ainda tem essa noção de que aqui as coisas não estão boas. A gente vai no médico normalmente nessa terceira fase. A gente fala, não estou bem. E aí o cara fala o seguinte, você não tem nada, você só precisa tomar vitamina C, descansar, não sei o que e tal. Aí ele fala o seguinte, olha, dentro de uma perspectiva ayurvédica, ele está falando o seguinte, dá um descanso para o teu metabolismo, porque assim, bem você não está, mas eu não tenho como te ajudar. Certo? Eu não consigo ver nada aí. Os exames não pegam nada ainda. Os doces ainda não apareceram de uma maneira enraizada nos tecidos, tá? Então, basicamente, aqui, no estado de aquecimento, você não consegue perceber o desequilíbrio dos doces como algo problemático. Que é que é na história que eu falei, você vê o pesado, mas é pesado, gosto ácido, ah, mas você não vê a questão de estar com frio como um grande problema, você meio que assume que aquilo dali é normal na tua vida. No segundo estágio, você já tem algum grau de desconforto. Então, você está sentindo o cafa lerdo, você já está sentindo preguiçoso demais, você está sentindo o teu pita com alguma queimação gástrica, mas ainda você não sente uma queimação, assim, generalizada. Você sente alguma coisa ou queimando no teu entino, ou talvez queimando um pouco no teu estômago. mas aqui ainda não chegou nesse estado, tá? E ainda está nessa região aqui perto do umbigo, ok? Você sente, mas você ainda não está pensando em ir no médico, você só sabe que não está legal, mas aqui no segundo estágio você ainda não está pensando em ir no médico. E aí o teu entino ficou seco e você constipou, ok? No vata. Então, no segundo estágio você tem os atributos de lento, de excessivo e de instável. Instável, no sentido assim, uma hora o teu entino funciona, outra hora ele não funciona. Aí depois disso, você tem o terceiro estágio, onde aquelas características, que aí é o que mais importante estava querendo conversar, nesse primeiro estágio não tem presença de ano. de uma maneira definida. Porque o maestro ainda está ali. No segundo estágio, começa a formar ano. E você já tem algum grau de mistura de ano com a história. Então o objetivo da Euvêda é sempre você se identificar no um, né? Que ainda não gerou ano. Se você observar, aponta o dia, no um você já sabe o que está acontecendo. E corrigir ali, que aí é só você corrigir um pouco a tua alimentação. Aqui você corrige com a alimentação. Aqui você corrige com ervas de casa. Quando você diz alimentação, toma um chá também, né? É, mas assim... Nesse caso aqui, só uma alimentação você já consegue dar conta. É um negócio muito suave. Normalmente é um jejumzinho mais especificado para cada uma das situações. Aqui você já tem que entrar com ervas. Então assim, nesse estágio daqui, o teu agne abaixo. E eu vou explicar isso depois com mais calma, como é que isso funciona, tá? E aqui você tem que entrar com ervas para aumentar o agne. Nesse estágio daqui, o teu agne está intoxicado. Então você tem que entrar com ervas para desintoxicar o agne. O agne e os dois. Aí depois, mais para diante, aí começa a ferrar a história. Mas dentro desses conceitos, a gente vai ter esse entendimento de que na fase 1 é rotina, na fase 2 é dípana, na fase 3 é patiana. Ou seja, na fase 1 você tem que tomar algumas medidas suaves de correção de rota que nós vamos dar conta. Na fase 2 você precisa ter algumas medidas bem efetivas de correção de rota. Na terceira, você tem que ter medidas fortes de correção de rota. Porque aí depois disso você vai ter que ter medidas drásticas de começar a limpar. Ok? Então assim, como é que está isso nessa história? Aqui você está se sentindo um pouco mais fraco. Aqui você começou a espirrar e está se sentindo realmente cansado. Aqui você pegou uma gripe. E você está assim molinha, faltou um, dois dias no trabalho. Ok? Mas isso daqui não te levou no médico ainda. Você concorda? Sim, no geral você ainda não chegou no médico. Você já está pensando em ir no médico aqui. Aí quando você vai no médico aqui ele fala assim Ah, você só está estressado demais e tal. Você precisa dar uma assim, cuidar um pouco melhor de você mesmo que o médico. Ele fala assim Toma, coisa simples, né? Assim, basicamente eu não tenho não consegue levar tu pita e caça aqui. Quando ele chega aqui você já está com alguma coisa que é uma alergia um pouco mais grave mas nada muito trágico. você está com uma alergia que ele vai te passar uma pomada ou qualquer coisa assim. Mas nada que você esteja no quadro preocupante. Aqui é uma alergia generalizada que tem que ter uma intervenção clínica porque senão aquilo já está afetando a tua saúde de uma maneira drástica. Aqui você está internada tomando um monte de medicamento não sei o que ninguém consegue resolver aquilo ninguém sabe o que é aquilo entendeu mais ou menos como é isso? Isso aí e o câncer também? ou não? O câncer ele aparece principalmente do quarto para o quinto tá? Mas como é que apareceria um câncer por exemplo um três tipo na pele? Então mas aí o que acontece você não desenvolveu o câncer nessa fase você desenvolveu o câncer aqui e ele atacou a pele como poderia ter atacado ou não? Qualquer lugar do corpo do corpo porque isso daqui envolve assim de uma forma assim mais ilustrativa aqui a galera do presídio tá insatisfeita e começando a tramar a revolta aqui eles de alguma maneira conseguiram pegar o presídio mas a polícia tá acertando aqui eles conseguiram fugir do presídio e tá dando uma confusão na cidade tipo tá dando aquela revolução lá a galera do presídio tá coordenando um monte de assalto na cidade mas a polícia ainda tá ali ok? a gente tá correndo atrás tá meio que empatado assim então o sistema imunológico tá pau a pau com o negócio aqui a polícia já começou a perder a galera conseguiu começar a invadir os quartéis pegou a arma dentro do presídio dos quartéis aqui a situação ficou muito complicada já tá chegando exército a galera tá caindo na porrada revolução não sei o que já guerra civil aí aqui ou tem uma que é normalmente quando tá nessa guerra civil que a nossa medicina entra jogando bomba matando civil inocente não quer nem saber joga uma quimioterapia em cima e o que tiver que destruir vai destruir junto e aí aqui no sexto a situação já tá no máximo você vai conseguir no máximo concordar que aqueles caras vão ficar com uma parte do teu país e você vai ficar com outra aqui já não é mais reversível a situação aqui você só ameniza aqui você tem alguma grande assim chance de conseguir reverter mas já não é uma coisa fácil aqui você ainda tem uma chance grande de reverter e é bem possível aqui é bastante reversível aqui é facilmente reversível aqui as pessoas não estão se preocupando com isso então nem sabem se é reversível ou não as pessoas não estão acreditando que tem alguma coisa aí no quinto quando uma pessoa passar um processo feio de quimioterapia ou de rompinoção de humor essas coisas ela já de certa forma já ficou com uma consequência maior quase que reversível porque aqui esse nome desse daqui é deposição tá esse daqui é de alguma forma transformação da qualidade dos tecidos que pode ser uma transformação reversível ou não e aqui já é um grau que já se apoderou de algum dos tecidos e tá se replicando tá repercutindo em outros tecidos uma pneumonia seria isso para vocês depende do grau da pneumonia porque a pneumonia você pode ter pneumonia muito mais graves ou muito menos graves e assim a pneumonia que você tá conseguindo ver só como pneumonia é assim a pneumonia que você tá vendo é associada a outros distúrbios a outros quadros sindromicos pois é o 6 você não sabe o que a cura dela vai causar é e aí muitas vezes os 5 abrem outras patologias que a princípio não tem tanta ligação assim e já se torna das vezes o quadro sindromico mais grave depois certo? pode ser o amarelo agora então assim a gente nesse curso vai estudar muito bem até o 3 e quase nada do quadro em diante porque o quadro em diante você tem que assumir um papel de terapeuta mesmo assim de uma forma onde você tá se responsabilizando pelo processo de doença de cura de doença aqui não aqui a gente tá tendo um papel terapêutico no sentido de manter a saúde da pessoa até aqui o 3 ok? certo? então agora é a hora do chão e aí curtiu? quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? então entre em contato e marque uma sessão